V-Ion eu gosto de... 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 de Mokaion. Vai, se quiser de Valkyrie eu tirei. Eu vou de... O de Valkyrie, então. Podia ter Black... Blackbeer no ataque também, na defesa, né? Blackbeer! Já pensou um Blackbeer na defesa? Pô, os caras nível alto, KD decente, tem um babaca ali nível baixo. O resto tá... tá num grau ainda. Ó o Borrajá, ó o Rajá de novo. O Rajá desistiu, veio pra casual. O Borrajá, é porque os moleques ficaram fazendo trash talk nele, cê viu? Ele troca... Ele veio treinar. Nossa, olha a foto desse Flint, mano. Olha isso, velho. Parece o Drizzy, mano. Deixa eu ver... Olha a foto do Flint. Flint 13. É igualzinho, parece o Patrick, é o Patrick na vida real, mano. É o Patrick na vida real. Patrick Estrela. Sabe o que é pior? Ah, caiu tudo aqui, até minha mãe. A mãe do Lutz caiu, caralho, velho. Por isso que ele saiu. É, ó, tá bom. É o mesmo do Iona que o Cotif pega. Beleza. Sou muito pegador de Iona. O equivalente. Ô, caralho. Preparando o Jammer. Essa 2G é muito forte, né, mano? Tomar no meu cu antes que eu me esqueça. Levanto pelo aberto, pelas costas. E o comandando na noite inteira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu fui avistado, eu não paro de ser avistado. Eu não paro de ser marcado. Outro vídeo. Outro vídeo. Ah, errei o Blackbeard, mano. E o lag não deixou eu voltar a tempo. Glass, 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 glass. Porta protegida. Tira a cabeçurra. Ah, caralho. Por que tu não achou que ele tava aqui, viado? Eu não sabia que ele tava aqui em cima já. Maravilha. Aqui em cima já é o Blackbeard, cuidado. Ah, errei. Foi o lag. Foi o lag. Vai, joga nesse quarto que é o lugar mesmo que consegue. Tem dois aí, hein. Tem dois na porta aí. Tem um Thermite também na esquerda aí, ó. Tem três, mano. Tem três, tem montanha. Tem quatro metros. Caralho, Drillis. Isso é muito bom de call. Não, muito bom de call. Os caras estavam na lateral da esquerda, mano. Ó, tem um Blackbeard já tá de montanha. Ó, pra ver todo mundo ali. Será que foi pouco que não veio eles voltando? Ó, o Bava Negra tá de montanha. Montanha tá na direita e o Blackbeard na esquerda. Ainda aí, cuidado. Tem que movimentar por causa do do S. 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 A montanha tá entrando, a montanha tá entrando. Blackbeard tá fora. Blackbeard tá entrando agora também. Esse montanha é terrível. Apagou agora, tá com medo, tá parado. Tá pensando o que ela ia fazer. Pra lá, deu a voltinha. A Chief, passa... Ele tá entrando. Passa um pra esquerda. Faz um negócio. Passa um pro outro lado. Ele vai tirar o escudo. Ele vai tirar agora. Ele vai tentar atirar. Sério, mano. Isso foi muito ridículo. Na moral. Eles descobriram. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Não tô vendo o Glass. Queria pegar o Glass, mas não tenho visão dele, não. Você tem noção de onde o Glass tá, velho? Tá pra ver. Ele tá fora, não tá dando problema. Rodrigo, olha... Ai, ai! Ele chegou, ele chegou, ele chegou! Ah, ele chegou, tá na escada. Tá na escada. Eu tô morto já, mano. Ah, porra, Rodrigo. É só o Glass, gente. Vai pra cima. Ele tá na escada. On the stairs. On the stairs. Nice cheats. Quem me chamou de cheater? O cara... Sei lá. O Flint? Qual que é o nome do cara? Ah, sei lá. O cara que é um idiota, que vem com bagulho armado de frente pro maluco, hein. Não bota a cara, não, filho. Não bota a cara, não. Vesta aí, o... Don't put the face! Don't put the face, malabrada! Don't put the face! Hamadubidubidubidubidubla! Nossa, olha o CC4, olha o CC4. Don't put your face on this corridor, or you will die! Did you understand me? If yes, shake your head! Ok, don't put your head. Man, come on. Up the stairs, on your left. Go left, go left, go left. Left, left, left. On your back. Go, go, left, 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 left. Yeah, go there. Up the stairs on your right. Okay, we won. That's fine. Brazilian moron. Cry more. Vou botar assim, oh. Moron 5. Nossa, que idiota. Isso é muito ridículo. Vamos ser meio ridículo mesmo. Moron 5. I'm sorry, man. I'm sorry, man. I'm trying to help you. I'm really sorry, okay? Is it too late now? Say sorry. Ahhhhhhh. Reconnected you an opportunity for me? Uuuuhhh. I made-a ir no Knowledge Tox down thethis type of story now. How to act. Who knows how to act? No more. We can't help you hear so. Wow, I'm trying to want to hear the sound now. So ludzie now is I have same ohne urgency on stage then. É, fica remixado, fica boa a música. Fica com reverb. Fica com reverb. Sai daqui. Sai daqui piranha. Eu ia falar porque a gente não pegou em baixo também. Vamos ver que é casualzinho. Mas na próxima vamos arrancar. Na próxima vamos arrancar de diamante. Sim. Tem nego marutando ai. Ai que bobão. Deixa o Dudu de fora, tem que rodar. Patife. A gente sai da sala rapidão Patife. Tem que criar outra. Ai se o Dudu perguntar a gente fala que já rodou. É mano, não sei. Ih Dudu. Minha internet vai cair. Oh, cadê o Thermite? Thermite. Thermite aqui. Deixa o Blackbeard avançar aqui. Sai, sai, sai. Deixa o Blackbeard fazer o papel dele. Tem uma aqui na direita. Derrubei dois, derrubei dois. Fica por cima de mim. Vai Dudu, vai Dudu, vai Dudu. Nossa filho. Nossa filhão. Nossa filhão. Nossa filhão. Nossa filhão. Só falta a Frost mano. Matou a Frost e acabou. Vai Dudu, vai Dudu. Já era tiozera. Boa moleque. Nossa filhão. Foi duas cabeças de Blackbeard. Uma cabeça de desert e uma facada moleque. Puta que pariu. Nossa, olha isso ai. Pegou demais garoto Drizzo. Beautiful. Aí Drizzo, Drizzo. Fala meu querido. Eu paro na porta com o militão abaixado. Tu monta o escudo ali em cima e acabou velho. Pega todo mundo na porta ali. Ninguém te mata. Leo Lopes, por que eu estou jogando com o gringo? Porque gringo não usa hack moleque. O BR está infestado de bolo do hackado. Porra, e agora a dúvida? Eu não sei se vou com a metradorzinha. Acho que vou treinar com a metradorzinha da Valkyrie. Porque eu já brilhei nesse vídeo. Mano, é boa pra caralho. Não tem recoil. A merda que não tem ACOG. Eu já joguei bem esse vídeo aqui. Então agora dá pra brincar. A Fink perdeu de 2 a 1 pro Fred. Vocês acham que a Fink ia ganhar alguma coisa mano? Tá ganhando a sorte. Acabou a onda de sorte. Manda lá pra ele depois galera. Manda, manda, manda. Aliás, não mandem porque ele vai ficar chateado né. Porra, eu ia falar pra vocês. Não, não manda não, não manda nada. Mano cara. Nem manda, vai. Só porque ele não ganha nada. Vamos ficar humilhando o menino. Sacanagem, gente. Poderia ser vocês. É, não, sacanagem. Não poderia não. Não poderia não porque a gente ganha. Não poderia não porque a gente não joga FIBA. Mas não vão lá. Não vão mandar tweets tipo Ah, acabou a maré de sorte. Adolfo merece uma revanche. Faz nada, volta na realidade. É uma sacanagem. Não manda essas coisas. Não vão mandar imagina contra o Lise. Não manda. Não, não. Manda não. Ele vai ficar chateadíssimo, sério. Dreezy. Ah, nossa. Câmera horrorosa. Como sou idiota. Não era pra ter ficado ali não, mano. Eu emocionei. Eu concordo com essa sua última opinião aí, Paty. Acabou minha câmera porque eu sou um idiota. Sério mesmo que eu fiz isso? Vou até usar ela enquanto ainda dá. Que câmera merda. Caralho, avaliando câmeras. Um completo retardado. Eu não fui banido não, querido. Tinha sido bloqueado na minha conta porque tentaram entrar na minha conta e eu só te bloqueou. É, então eu ia falar que não tem o que fazer aí não. É só esperar. É, não. Mas já desbloqueou. Não sei se você viu. Eu tô jogando aqui com você. Felizmente eu vi. Ai, que grosseirinho. Ih, o Blaze tá aqui comigo. O Blaze tá aqui comigo. Dressi é ign grillar. E"... Onde você está a Drissi. N DirZASA. NOU-SSA! Que turn down, mule'que. KT36, no-scope, po... ...focamão e fuckenous feito caralho todo. Não sei se é que o menino ali explodiu. Now I am serving him pull in dock. Ah, eu ia tentar pegar na faca, vacilei. Matei um aqui, matei o martelão. Não dá pra pegar na faca no lag não, mano. Duda, desce aqui, me salva, eu tô na cozinha. Eu salvo, 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 vou de dock. Vem, 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 vem. Boa, garoto. Vamos pra cima daqui agora, ó. Pra quem que você caiu? Pro martelão. Matei. Mas você matou ele? Matei, matei, matei no lag, né? Ele tá entrando pro outro lado, lá. Será que tinha lag? Eles descobriram. A primeira tinha a glass, né? Peguei o black e verde aqui em cima. Primeiro tinha a glass. Duda na volta. Peguei a glass. Até quitou, menino. Ouvi passos em cima de mim aqui. Filho, do jeito que a gente tá aqui, mano, a ranked não vai ter nem graça. O Duda nem precisa jogar, ó. Deixa o Duda um barra um lá, não precisa nem jogar mais. Porra, eu matei o cara que ia pegar o patif lá, mano. Ficou não. Matou não. O black e verde tava na escadinha descendo ali. Pensei que ele tinha que pegar o patif, mano. Ele tava descendo ali pra carcar o patif. Ah, ganhamos de novo, vem, gente. Meu Deus, essa vida de vitórias incontestáveis. Ah, é uma raqueadinha, vai. Ai, ai. Ou o Duda...